Quando eu trouxe ele em Vitória, eu não sabia o termômetro. Sim, tava frio ainda, não tinha... Bom, Bolsonaro, vou levar Bolsonaro. Preparei uma estrutura pra Bolsonaro. Quando eu chego no aeroporto, rapaz... Ah, verdade. Tinha uns 300 jovens lá. O carro quase não passa, né? Gritando. Eu falei, gente, o que que é isso? Da onde que saiu esse povo? Qual a referência que eles tiveram? Aí foi uma loucura, as reuniões lotadas. E tal, aí começamos a ver nos outros lugares, o aeroporto lotado. Sim. Então, falei, essa onda vai pegar. Olha só. Bolsonaro, vocês tem que enganar. Então, Bolsonaro, toda quinta-feira, toda sem exceção. Sim. Ele saía, acabava a sessão na Câmara, ele ia pra algum lugar e ficava até sexta-noite, no máximo, sábado de manhã. Ele ia pra casa dele e nós vimos que começou a crescer, que cresceu, cresceu. E as redes sociais contribuindo muito, né? Aí na rede social, um tupiniquim feito em casa. É verdade. Uma lâmpadazinha com o negócio todo. Talvez ele tenha sido o precursor aí de uma nova, de um novo estilo de política, né? Exatamente. E aí gozado que quando ele botou a campanha dele, nós fizemos uma reunião, tinham 18 deputados querendo ir pro partido dele, né? Porque ele começou a crescer. Sim. Tinha a previsão de 50 aí. Aí na primeira era um 18, e tinham mais que estavam nas comissões, mas daí me passa o resultado. E tava ele bebeando numa ponta, eu na outra ponta. E todo mundo fala, todo mundo fala. E eu lá, né, olhando aquele monte de gente. Aí eu, presidente? Pois não. Qual vai ser o fundo partidário? Aí eu bebeando, ó, tem 9 milhões pra todo mundo. Vai dar uma média de 100 mil pra cada deputado federal. Rapaz. Eu nunca vi homem ter cólica menstrual. E até agora, rapaz, eu sei que começaram a ir embora. Começaram um ir embora pra lá, um ir embora pra cá. Não teve a segunda reunião. É mesmo? Não teve. Foi todo um cabo de dinheiro. Aí acabou, eu tinha um milhão e meio no Solidariedade. Sim. Saí, fui pro PSL, quem assumiu foi o Jorge. Nossa, é verdade. O Jorge assumiu, teve um milhão e meio, eu tive 100 mil. Puxa. E acabei usando pra governador. 100 mil pra campanha de governador? Não, não deu nem pra... Eu não fui em lugar nenhum, não tinha helicóptero, tinha nada.